O que vai deixando aí, quem dominou foi o Merria, levantou para o Angulo, ele é perigoso! Gol do Emelec! Brian, Angulo, número de... Quase uma década do Emelec, é difícil tirá-lo do time. Lager, aturo. Tocou a bola para o Paquetá, Paquetá botou o Vinícius Júnior para correr, Vinícius com o Bagui, agora está sozinho, tem que ir para cima mesmo. Vai agredir a área o Vinícius, tentou a jogada, lindo lance do Vinícius, colasso! Gol do Flamengo! Faz um toque para o Vinícius Júnior, Vinícius, protege, Diego pede, bola para Diego. Vinícius Júnior, tem falta do... O Vinícius está passando, está passando o Vinícius, o Everton levantou para o menino, Vinícius Júnior, tem um baguim para frente, tem o Diego passando, ele rolou no Diego, devolveu, Vinícius! Gol do Flamengo! Gol! 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 fois E aí